está entrando no ar educar para crescer coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Olá queridos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Educar para Crescer aqui estamos mais uma vez e queremos muito agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar agradecer a todos os ouvintes pelo carinho, pela atenção ouvintes da rádio, da internet, do facebook a todos vocês, muito obrigada o telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 3386-1400 e pelo whatsapp 984-86-7633 vou repetir 984-86-7633 hoje o nosso programa recebe pela primeira vez olha gente nós estaremos nesse programa a frente como coordenadora, produtora apresentadora do Educar para Crescer até como eu já disse a vocês até o dia 26 de junho e aí a Cristiane Drux irá dar continuidade porque 26 de junho é o dia que eu estarei completando 28 anos de programa no ar e vou como eu já disse cuidar um pouco dar um pouquinho de atenção a família que mora fora que a gente nunca tem tempo de estar olhando como deve e tenho certeza que a nossa querida Cristiane Drux que vai estar com ela também é Darcy Neres Moreira e a outra companheira Sheila então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante mas o que eu estava dizendo antes é que sempre terá convidados que virão aqui no nosso Educar para Crescer pela primeira vez o Luiz está vindo hoje pela primeira vez o número de pessoas com conhecimento da doutrina espírita que já podem estar trabalhando pela doutrina é muito grande tem muito jovem gente tem muita gente jovem muito boa aí divulgando a doutrina espírita e nós precisamos aproveitar isso não é bem então eu vou apresentar antes de passar a nossa página de abertura eu vou apresentar o nosso convidado de hoje é o Luiz Carlos Ribeiro ele é do CEOI Jesus Gonçalves CEOI é o Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves lá ele coordena o livro dos espíritos faz palestras ele faz uma série de coisas e com muito carinho ele atendeu o nosso convite para estar aqui hoje falando sobre o trabalho a lei do trabalho semana que vem dia primeiro que é dia do trabalho é feriado vai cair na terça-feira nós colocamos uma gravação muito especial que vai ao ar na terça-feira que vem e hoje o Luiz já vem falar sobre o dia do trabalho sobre o trabalho sobre a lei do trabalho para os cumprimentos iniciais Luiz Carlos agradeço a Marilena pelo convite participar de um programa de rádio com o nome Educar para Crescer é algo fascinante porque o tema Educar para Crescer tem tudo a ver com a doutrina espírita principalmente quando lembramos da advertência do espírito de verdade espíritas amai-vos e instrui-vos a necessidade da educação no crescimento do homem a educação é a chave de tudo é a chave que abre os caminhos é a única chave possível e a educação tem tudo a ver com a questão do trabalho porque sem trabalho não tem educação sem educação não tem trabalho são irmãos seameses muito bem então Luiz eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes endereço telefone da casa espírita que você está ligado que é o COI horário das reuniões públicas e da evangelização o centro de educação e orientação espírita Jesus Gonçalves fica localizado na rua Mapendi 158 Taquara Jacarepaguá telefone 33426229 site como dizia o saudoso Gerson Simões www.coi.org.br as reuniões públicas da casa ocorrem aos domingos de 10h30 às 11h30 às terças-feiras de 8h às 9h nas quintas-feiras de 9h às 10h nos sábados de 19h às 20h evangelização na casa vou levar minha criança não tenho onde deixar o COI como uma boa casa espírita sabe que a evangelização é um dos objetivos principais a casa oferece a evangelização nas reuniões de sábado domingo e terça-feira você pode tranquilamente deixar sua criança para o importante trabalho da evangelização na casa a casa também como bem diz o nome é um centro de educação e orientação onde a educação é primordial a educação está presente na casa nos diversos cursos oferecidos de domingo a domingo nós temos cursos ah eu não posso fazer no domingo mas eu posso fazer segunda noite temos segunda noite temos terça-feira temos quarta-feira a casa faz bem juiz ao nome centro de educação e orientação espírita muito bem então após as explicações aqui do nosso Luiz Carlos nós vamos então passar a nossa página de hoje para a nossa reflexão como sempre retiramos do site do momento.com.br que é da federação espírita do Paraná A bênção do trabalho o trabalho é uma lei natural da mesma forma que a alimentação e o sono ele é imprescindível para uma vida equilibrada e saudável a necessidade de laborar constitui um precioso auxílio do progresso ao movimentar seu corpo e sua inteligência para atingir um objetivo o homem aprimora-se no setor profissional a criatura vê-se obrigada a certas disciplinas que depois carreia para os demais setores de seu viver em sua profissão a pessoa precisa observar horários ser gentil e cordata acatar determinações dos superiores em essa disciplina com o tempo burila os aspectos mais ásperos da personalidade a obediência gradualmente vai reduzindo o âmbito de atuação da vaidade e do orgulho a pontualidade torna-se um saudável hábito que evidencia respeito pelos semelhantes a gentileza a princípio forçada lentamente torna-se um modo de ser a inteligência ao concentrar-se na solução de específicos problemas ganha novo brilho e expande-se assim sob os aspectos intelectual e moral o trabalho é uma benção mesmo quem possui fortuna necessita trabalhar como um imperativo de equilíbrio é que o desempenho de um ofício dá ao homem a possibilidade de ser um elemento útil na sociedade essa sensação de utilidade faz bem ao ser humano permitindo-lhe vislumbrar uma finalidade maior em sua existência contudo muitas pessoas consideram o trabalho como se fosse um castigo o final de semana é aguardado como uma libertação ao passo que a segunda-feira é amplamente lastimada grande contingente de homens deseja aposentar-se o mais cedo possível eles não se preocupam se com isso se tornarão pesados para a sociedade por inúmeras décadas no anseio de livrar-se do dever de trabalhar contam em anos meses e dias o tempo que falta para a sua aposentadoria tal modo de pensar e sentir evidencia uma percepção equivocada do viver a vida não possui como objetivo o descanso descansar de forma periódica e temporária é necessário para a restauração das forças mas a finalidade da vida é o aperfeiçoamento contínuo proporcionado pela utilização dos próprios talentos na construção de um mundo melhor ao tornar-se inativo todo organismo vivo tende para decrepitude o movimento e a atividade garantem a manutenção do vigor o problema é que muitos se equivocam na escolha de suas atividades a ganância frequentemente faz com que a profissão seja escolhida mais pela boa remuneração que proporciona do que pela vocação ocorre que desempenhar voluntariamente uma atividade de que não se gosta podendo-se optar por outra constitui um enorme peso colocado sobre os próprios ombros o trabalho não se destina somente a garantir a sobrevivência ele também deve proporcionar satisfação íntima é o que se dá quando alguém sabe que faz bem algo de que gosta e que possui utilidade para os outros mas mesmo quando não se ama a profissão exercida é possível desempenhá-la com competência e boa vontade basta que o profissional sinta que está fazendo sua parte na construção de um mundo melhor que ele vislumbre a importância do que faz para a harmonia do meio social em que se insere assim ame o seu trabalho considere-o uma bênção que o auxilia a ser melhor a cada dia redação do momento espírita e que nós convidamos o nosso a nossa página de hoje para reflexão com muitas reflexões que a gente pode fazer com essa página né que tem o título a bênção do trabalho e que nós convidamos o nosso Luiz Carlos que é um dedicado estudioso da doutrina espírita que hoje está aqui conosco Luiz Carlos o que você pode dizer para os nossos ouvintes que estão aí pela internet pela rádio pelo facebook com relação ao trabalho olha só o trabalho como o momento espírita a redação do momento espírita muito bem colocou ele é fundamental para a nossa evolução e fica muito claro isso em o livro dos espíritos um livro que foi editado pelos espíritos e codificado por Allan Kardec em 1857 onde na parte terceira do livro dos espíritos nas chamadas leis morais os espíritos codificados codificados por Allan Kardec colocaram a importância do trabalho sendo a lei do trabalho uma lei divina ou natural por que uma lei divina natural o trabalho ele está dentro da consciência como toda lei divina está gravado na consciência humana a necessidade do trabalho ela é ligada diretamente à natureza corporal ela é ligada diretamente ao nosso grau de evolução então a lei do trabalho ela faz parte do grande conjunto das leis morais que o codificador dentro da sua didática muito muito peculiar resolveu classificar as leis as leis morais em alguns grupos e classificando no total de 10 leis a lei da adoração da lei do trabalho da lei de reprodução da lei de conservação da lei de destruição da lei de sociedade da lei de progresso da lei de igualdade da lei de liberdade e como se fosse um resumo de todas elas da lei de justiça de amor e caridade o grande educador kardec deixou claro que essa classificação ela tem uma ligação com o decálogo mosaico mas ela não é fechada como tudo na doutrina espírita é uma doutrina em evolução mas a lei do trabalho ela está dentro das chamadas leis morais as leis que nós são imutáveis então a gente já conclui que trabalhar é antes de tudo necessário para a nossa evolução e a nossa natureza corporal pede que o trabalho seja feito para a manutenção desse corpo desse instrumento maravilhoso de evolução e ele diz lá no livro dos espíritos toda ocupação útil é trabalho o que mostra um sentido ainda de mais vanguarda na doutrina dos espíritos lembrando que a doutrina dos espíritos ela efetivamente codificada em 1857 alguns anos inclusive do advento do dia do trabalho porque o dia do trabalho dia 1º de maio foi consagrado na 2ª Internacional Socialista esse dia do trabalho foi consagrado em razão de manifestações ocorridas na cidade industrial de Chicago nos Estados Unidos nessa manifestações ocorridas em 1886 mas o que aconteceu com essas manifestações trabalhadores de uma sociedade industrial Detroit fizeram reivindicações do tipo redução da carga de trabalho aposentadoria assistência social tudo que não existia coisas que parecem que nós estamos voltando como se fosse um retrocesso histórico mas como diz o grande filósofo a história ela às vezes se repete como farsa ou e muitas vezes como comédia mas no caso a gente o dia 1º de maio foi consagrado em homenagem a esses trabalhadores de Chicago no Brasil o 1º de maio ele só vai ser instituído oficialmente pelo presidente Arthur Bernardes em 1924 hoje é consagrado a todas as classes laboriais não só o trabalhador que a gente tem na base do trabalho operário que é o início da chamada revolução industrial o trabalho é no livro dos espíritos definido brilhantemente pelos espíritos ele não classifica o trabalho ah o trabalho manual não qualquer ocupação útil isso aprender é uma ocupação útil é educar é uma ocupação útil é fazer arte é uma ocupação útil claro que é então os espíritos não é substantivaram eles não fizeram assim olha o trabalho é isso o trabalho é aquilo não definiram como um trabalho manual trabalho intelectual deve ser mais valorizado não qualquer ocupação útil é trabalho depois alguns espíritos vieram como joana de ângeles e disse da importância do trabalho como tivesse uma releitura da chamada ideia de que a cabeça como dizia cabeça vazia o tempo vazio oficina do diabo vem joana e fala assim muito cuidado com a hora vazia então o trabalho é antes de tudo grau de evolução o trabalho é antes de tudo um projeto de vida então trabalho essa palavra que até a Marilena ao ler o momento espírita que as pessoas falam ah eu estou tão cansado eu não quero mais saber de trabalhar poxa o mestre disse eu até e termino inclusive essa parte meu pai trabalha até agora eu trabalho também em João capítulo 5 versículo 17 uma afirmativa de Jesus então a gente nunca vai deixar de trabalhar porque o trabalho como a gente repetiu é uma repetição necessária ele é fundamental para a nossa evolução só através do trabalho esse trabalho ele e você fala os animais trabalham dentro da sua possibilidade os animais trabalham dentro da sua possibilidade muito ainda ligado ao seu sentido de conservação como revelam os espíritos mas esse trabalho dos animais de certa maneira como tudo que move é sagrado está dentro da lógica maior da nossa evolução eles trabalham não no nosso sentido de progresso mas trabalham no sentido de conservação no sentido de preservação da espécie que contribuem para a nossa também preservação e conservação a gente sempre fala o que acontece é que muitas vezes as pessoas acham que trabalho é só aquele que é remunerado e não toda ocupação útil é trabalho o nosso trabalho aqui é um trabalho voluntário como a gente sempre fala mas é um trabalho então nós temos toda ocupação útil é trabalho é muito trabalho que todos nós temos e não é essa como lembrou aqui o nosso Carlos tem pessoas que ficam querendo se aposentar para não ficar sem fazer nada aí vai ficar numa ociosidade tão grande vai se arrepender de ficar sem fazer nada eu até destaquei um texto aqui que eu acabei produzindo existe nosso globo trabalho remunerado como você falou aquele que no final do mês você vende a sua força de trabalho em troca recebe uma remuneração mas existe o trabalho abnegação com o primeiro o homem modifica o meio transforma o habitar cria as condições de conforto mas com o outro da qual não decorre pagamento sem permuta alguma ele se modifica a si mesmo e cresce no sentido moral e espiritual olha só então o trabalho abnegação o trabalho voluntário o trabalho em prol dos outros é função nossa e a gente fazer o bem antes de tudo um ato de inteligência porque fazer o bem trabalhando em prol da comunidade da sociedade é antes de tudo um ato de profunda inteligência eu sempre falo Madre Teresa de Calcutá ela atendia os pobres principalmente da Índia os despossuídos da Índia passando ela por um episódio uma repórter uma repórter vê a Madre Teresa limpando feridas de um cidadão com rancenese um pobre com rancenese e essa repórter chega para ela e fala Madre Teresa por dinheiro nenhum eu faria isso que você está fazendo e ela responde eu também não porque o salário dela não é o salário olha a visão de cada um então a Madre Teresa dando um exemplo de que toda ocupação útil cuidar do outro cuidar da sociedade ter os olhos voltados para a caridade que é uma das bases do espiritismo e o espiritismo ele sempre consagra o seu trabalhador a mudar a primeiro grande trabalho que a gente tem é o trabalho da reforma íntima é o trabalho que a gente faz na calada da noite é o trabalho silencioso que a gente resfola esfola para nascer de novo esse trabalho que o espiritismo consagra é fundamental para a nossa evolução você pergunta assim os espíritos eles param de trabalhar não o presidente da casa que frequenta o Birajara Frontini ele sempre abre a palestra dele as palestras muitas palestras que já ouvi ele fala assim vocês pensam que quando vão morrer vão descansar não lê do engano você vai continuar trabalhando porque o trabalho ele é a única forma de evolução possível eu o codificador ele falou que o trabalho é necessário mas o trabalho também tem limites então olha só Luz Carlos antes de você falar dos limites do trabalho eu quero lembrar aos nossos ouvintes que o telefone mais uma vez que o telefone que está à disposição é o 3386-1400 e pelo whatsapp 984-867633 e nós estamos chegando então na hora do nosso intervalinho então daqui a pouquinho a gente volta para que você possa explicar para os nossos ouvintes mais alguma coisa sobre o trabalho continue participando está no ar educar para crescer este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio rio de janeiro no ar rádio rio de janeiro rádio rio de janeiro construindo o mundo melhor você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a rádio rio de janeiro mil e quatrocentos am na sua programação de anúncios os ouvintes da rádio rio de janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone ddd 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do iceb instituto de cultura espírita do brasil informações e assinaturas dois dois três quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com chegou a ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de chico xavier e de valdo franco a trama chama atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos direção caique assunção local areninha carioca renato russo parque poeta manuel bandeira sem número cocotá apresentação vinte e seis de maio sábado às dezesseis horas a inteira é quarenta reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada informações trinta oito oito meia cinco um nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três estamos nas redes sociais diariamente do meio dia e cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no youtube visite nosso site conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br se você ainda não atualizou o seu cpf no cadastro do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro ouça esta informação neste mês de março enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do cpf ligue para o telefone 21 3 3 8 6 1 4 2 2 ou envia os seus dados com cpf telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do brasil bradesco itaú e caixa econômica federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.m.br 6ª marcha pela vida do rio de janeiro por um brasil sem aborto domingo dia 6 de maio na praia de copacabana concentração às 14 horas em frente à rua miguel lemos é a rádio rio de janeiro em defesa da vida 13 horas e 29 minutos voltamos a apresentar educar para crescer coordenação e apresentação marilena bota carvábil estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida rádio rio de janeiro mais uma vez agradecendo a todos facebook internet e rádio pelo carinho pela atenção muito obrigada a todos nós gostaríamos nesse segundo momento antes de passar as reações e a palavra para o nosso lus carlos que nós recebemos da nossa querida rosângela de teresópolis ela nos pediu que divulgasse para quem desejar né é o centro espírita de estíde silva vai comemorar 40 anos de trabalho e está convidando a todos para sua programação né e eles vão ter durante todo mês de maio né dia 5 dia 6 vão ter muitos companheiros conhecidos de todos nós Orlando Luiz Aline Oliveira Daniel Vargas muitos companheiros mesa redonda vamos ter o Milton Menezes vamos ter o nosso Denis Soares Mauro Henrique nossa Sueli Caldaschuber Enir Sattler gente muita gente vai estar participando desse evento né durante todo o mês de maio busquem se informar né para é fica na na rua muqui 90 várzea teresópolis se entrar no site né searistides silva arroba gmail.com vocês vão ver a programação tudo certinho lá para aqueles que desejarem comparecer em teresópolis nessa bela programação pelos 40 anos da casa e também temos o pedido aqui do nosso alberto né que tem uma equipe do ceoi como também o nosso querido companheiro Robson né a marca eles vão uma vez por mês lá no Vicente Moretti e eles estão precisando lá no Vicente Moretti que são todos aqueles nossos irmãos deficientes né que precisam de ajuda e vejam vocês é a ação que Vicente Moretti ela fica na rua Maravilha 308 em Bangu eu vou dizer o telefone que aqueles que desejaram ligar para saber como fazer chegar né é o 3 3 3 2 30 95 3 3 3 2 30 95 e eles estão precisando muito das seguintes doações material de limpeza sabão em pó desinfetante veja muito uso cloro detergente material hospitalar esparadrapo gás e álcool 70 algodão higiene pessoal aparelho de barbear sabonete pasta de dente fralda gente as fraldas tamanho MG e é enxaguante bucal desodorante tal papel higiênico lenço umedecido gente alimentos em geral shampoo eles estão com falta de tudo é é uma instituição que presta um serviço a muitos anos a esses irmãos com deficiência então aqueles que puderem entrar em contato para fazer a sua doação é no 3 3 3 2 30 95 ação cristã Vicente Moretti e o nosso querido Fábio Peluso também rala muito para ver para poder ver melhorar alguma coisa então vamos ajudar nossa ação cristã Vicente Moretti nós temos aqui duas ligações antes de eu passar as ligações o Luiz também tem um avisozinho para os nossos ouvintes é um convite da do centro de educação e orientação espírita para o décimo nono encontro sobre Eurípio de Bassanufo ele de Bassanufo um dos maiores educadores de todos os tempos que no início do século passado na pequena cidade de Sacramento montou o chamado colégio Allan Kardec dentro da pedagogia do amor todos estão convidados sábado no centro de educação e orientação espírita Gerson Gonçalves na rua Mapendi 158 é no sábado no sábado não desculpe no domingo repetindo domingo é de 8 e 30 às 13 horas no centro de educação e orientação espírita Gerson Gonçalves rua Mapendi 158 Taquara Jacarepaguá todos estão convidados e nós temos aqui o Pedro Luiz do Valqueiro um abraço a Marilena e ao nosso Luiz Carlos o programa como sempre muito interessante obrigada pelo Luiz um abraço para você a todos aí do Valqueiro o Luiz da Ilha a lei do trabalho é natural e divina pois no meu entender o trabalho é bom para todos nós distrai-nos da nossa própria vida desvia a visão assustada de nós próprios é um santo remédio para a ética estética muito bom Luiz entendo que o trabalho tem mais isso de excelente distrai nossa vontade engana nossa falta de poder e faz-nos sentir a esperança de um bom acontecimento você estava inspirado hoje hein Luiz obrigada meu filho que Deus te abençoe abençoe a todos que estão aí né na escuta do nosso educar para crescer dando continuidade então por favor Luiz mostrando que o espiritismo sempre foi vanguarda sempre esteve à frente do seu tempo os espíritos indicaram também os limites do trabalho e a necessidade do repouso estabeleceram que os limites do trabalho são ligados a exatamente a o limite das nossas forças o trabalhar até a morte trabalhar até a morte trabalhar de tal maneira que você não tem repouso que você não tem momento de lazer isso não faz nada bem porque o lazer também a gente acaba trabalhando de outra maneira com o lazer nós estamos aprendendo o lazer nós estamos alimentando outras formas de trabalho outras pessoas que exercem sua arte que vão vender o seu trabalho vão de certa maneira propiciar que nosso espírito ele tem um alento maior então os espíritos sempre recomendaram que nós temos que ter um limite porque nós ainda estamos muito ligado ao corpo à matéria a matéria precisa do descanso que é o cérebro precisa de descanso o espírito ele está trabalhando mas o esforço físico ele tem necessidade de repouso o repouso é extremamente necessário e os espíritos foram mais além toda sociedade organizada civilizada ela deve na velhice atender aqueles que trabalharam deram o seu melhor não que eles deixem de trabalhar mas eles vão ter um repouso necessário é olha olha que interessante 1857 eu gosto muito de lembrar isso a ideia de aposentadoria era um avanço numa sociedade ainda muito ligada à escravidão aí a ideia de de aposentadoria era uma inovação para o mundo e os espíritos já falavam quando chegarmos à velhice aqueles mais fortes mais aptos fisicamente devem prover o trabalho daqueles que não podem olha que interessante não então nosso papel como espírito é prover ajudar aqueles que necessitam aqueles que já produziram então aposentadoria ela não é apenas o que a gente pode falar assim há um benefício ela não é um benefício ela é um direito ela é um direito que deve ser assegurado mais uma vez não que aposentado até nós vivemos numa sociedade em que hoje o avô e avó eles desempenham funções que antes eram exclusivas dos pais hoje o avô e avó são praticamente muitas famílias mantenedores da família é verdade principalmente aí a gente aproveita e fala que nós estamos vivendo um grande uma grande crise social eu até comentei antes como a Helena a respeito do momento que a gente tem uma criação de uma geração chamada geração nem 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 trabalha nem estuda é muito engraçado eu fui procurar dados sobre essa geração nem nem ela hoje no brasil já está na casa passando da casa dos 11 milhões nossa é muita gente olha como a necessidade de trabalho olha como a atualidade do livro dos espíritos quando ele fala que a ocupação qualquer ocupação útil é trabalho então nós temos que pegar essa geração entre 19 e 26 anos já temos 11 milhões de nem nem que é como se fosse assim um é um é uma conceito explosivo de sociedade uma sociedade que não está produzindo uma sociedade uma um grupo que não está tendo casa moradia emprego ocupação lá vem lá vem movimento espírita falar meu filho qualquer ocupação útil a trabalho porque a gente tem que ter um olhar um olhar benevolente com esses espíritos a gente fica também feliz de ver que através do whatsapp a gente recebe muitas mensagens de muitos companheiros palestrantes e tudo né falando sobre essa educação ainda na infância né e é dizendo que dar trabalho para criança trabalho escravo não a criança já de pequenininha ela tem que ser acostumada já arrumar sua caminha sua roupinha aprender a dobrar pequeninas coisas que a criança vai fazer botar uma aguinha se tem animal em casa botar uma aguinha para o animal não é se tem plantinha botar uma aguinha na plantinha então são pequeninas coisas criar o hábito do trabalho útil com a criança ela vai se desenvolver e crescer habituada a esse trabalho e lá na frente ela vai ter condições de formar uma família muito bonita agora se ela não faz absolutamente nada e os pais não deixam e ainda joga quem tem situação financeira né que paga uma empregada não a fulana faz tira a oportunidade da criança de crescer em termos de educação outra coisa né nós sabemos que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos como você vai querer cobrar depois de um adolescente de um adulto algo que você não entregou para ele algo que você não ensinou aí fica muito fácil dentro de uma sociedade muito crítica em relação ao jovem a você não quer nada não você tem que nas pequenas coisas como você bem disse limpar lavar o seu prato arrumar a sua cama cuidar da sua saúde se alimentar direito saber se vestir por conta própria para que você não crie uma sociedade de inúteis e depois a gente cobra deles esses jovens mas como a gente não está oferecendo nós temos que ter um olhar um jovem que ele é um espírito com uma bagagem incrível que nos primeiros anos ainda está suscetível a nossa educação por isso que o papel dos pais nesses primeiros anos de um espírito é um papel é fundamental esse papel e o movimento espírita e o espiritismo veio revelar ao que deve servir até de instrumental para os educadores que aquele espírito nos primeiros anos ele ainda está apto a absorver muitas coisas então a gente tem que ter uma educação sempre voltada para o amor uma educação sempre voltada para o sentimento para desenvolver as potencialidades daquele espírito e aquelas potencialidades que ele já traz ele de certa maneira vai manifestar exato olha o luiz caldo você está falando aí eu lembrei eu conheci uma pessoa que ela dizia ah não antes do meu filho levantar ele já até os dez anos de idade não sei que depois eu perdi o contato né ela antes de levantar ela calçava a meia dele calçava o sapato para ele já levantar para ir para a escola para se lavar ela aquele pé depois ele está calçando 42 o bichinho com dez anos calçando 42 e ela ainda botando a meia o sapatinho dele antes de levantar falei gente tirando a oportunidade desse espírito de ser independente exatamente aí depois você cobra desse espírito poxa você não tem iniciativa é exatamente você não faz mas você não sabe fazer nada mais uma vez a utilidade do trabalho porque você vê a palavra é tão assim carregada de significados né a palavra trabalho é tão bonita é tão bonito trabalho é porque nós temos nós somos ainda herdeiros principalmente nosso país é de um conceito de trabalho ligado à escravidão pra trabalhar a gente muita gente fala trabalhar pra que né mas o porque nós temos ainda um passado é escravo na nossa cabeça exato aí você faz essa diferenciação todo tipo de trabalho é sagrado porque ele faz a gente evoluir o luiz quando a gente realiza um trabalho que a gente faz alguma coisa assim é principalmente em termos voluntários e que a gente vê pronto não dá uma alegria interior de nós termos tido condições de realizar aquele trabalho dá uma satisfação íntima né olha nós estamos aqui recebendo da gc regis de cosmos muitas coisas que achamos que não é trabalho é trabalho estudar não tem remuneração mas pra mim é um trabalho estou errada um grande abraço nós já falamos nisso né estudar é trabalho estudar é evolução nós espíritas consagramos somos consagrados ao lema nos amamos e temos que nos instruir é isso aí porque a instrução é trabalho é que mais uma vez você vê a gc já se né é gc é gc regis você tem razão gc para você poder exercitar a sua profissão dignamente e competentemente você tem que estudar no momento que você está estudando você está trabalhando isso e mais uma vez a nossa sociedade a ele só estuda meu deus só estuda não ele estuda exatamente estudar é o único caminho o único caminho para ser evolução dentro do possível lógico você vai ter depois que adapta para poder voar você vai ter que você pode poder voar você vai ter que desenvolver tanto a sua asa da inteligência como a sua asa da moralidade que a gente só voa com essas duas asas muito bem colocadas exatamente é voltando aqui é diretamente ao tema só um instantinho mais uma pergunta também o adilson de realengo lutar para sobreviver é trabalho muito obrigado é isso aí adilson nós falamos também que lutar para sobreviver que faz parte de mais uma lei divina que a lei da conservação faz parte trabalho isso aí é trabalho porque todas as leis divinas todas as leis naturais elas se interligam e se complementam porque a sabedoria de deus é muito grande tudo é necessário não é necessário que você tenha a lei da conservação é necessário que a famosa lei da destruição que a nossa sociedade ainda considera destruição com sentido apenas de acabar tudo quando a gente não sabe que destruição tem que ser substituída pela ideia da transformação exatamente eu sempre falo assim vamos trocar a palavra destruição pela palavra transformação não muda tudo até porque o mundo está com sempre transformação a natureza não para e nós somos espíritos co-criadores se nós somos co-criadores nos nos cabe nesse universo é na verdade nem universo a gente estava até outro dia discutindo sobre isso o conceito universo para nós espíritas é já está nós espíritas e para para os astrofísicos esse conceito já está limitado hoje nós temos um multiverso e nós como viajante das estrelas que somos espíritos existe coisa mais linda do que você é você se colocar como viajante das estrelas sempre trabalhando e existe algo mais bonito do que isso que você é o único produtor da sua felicidade que também é trabalho quando você coloca a felicidade em outra você está limitando a sua atuação e o espiritismo vem revelar o seguinte não culpe os outros pela pelo seu erro eu faço um mergulho dentro de você temos que ser mais filtro do que esponja temos que passar muito mais o positivo do que o negativo na natureza nada se cria tudo se transforma já dizia a voz e né que a lei da transformação e o mestre é julberto gil diz que tem que morrer para germinar é o conceito do a consciência espírita né tem que morrer para germinar quando você percebe que é muito consolador que você nunca morre é muito bom né é eu tenho uma tia que ela uma vez há muitos anos atrás né ela quando soube que eu era espírita é vocês é que são felizes vocês não morrem nunca ela também né pois é até porque nós somos espíritas mas nós todos temos dentro de nós a lei divina e nós temos consciência de que a gente não morre a gente tem tanta consciência que a gente não morre que a gente quando deixa essa voz divina falar a gente só pensa em praticar o bem eu sempre falo o seguinte se a gente tiver nós tivermos em nossas vidas sempre alguns segundos de reflexão e usarmos o nosso grande pedagogo jesus como exemplo basta fazer uma singela pergunta o que faria o mestre se tivesse no meu lugar evidentemente algo que você não quer fazer de imediato mas se você deixar a voz do mestre deixar os ensinamentos do mestre tomar em conta do teu ser você vai executar a tarefa e vai fazer a coisa certa então espiritismo ele é consolador o consolador prometido por isso o luiz nós estamos recebendo aqui é o luiz da ilha voltou a ligar dizendo não basta apenas ser apenas trabalhador a formiga também o é como estamos aplicando nossa é dirigência como ficaremos dentro dessa sociedade tecnológica de massas seguindo junto e buscando se esclarecer eu disse para luz eu não sou uma pessoa tecnológica mas eu me esforço para entender para fazer o máximo que eu posso todos nós não é uma grande amiga da lila araújo ela dizia assim luiz se existe é porque deus quer e se existe é porque deus quer nós temos que de certa maneira positivamente nos apropriarmos desse conhecimento é isso aí eu sempre falo que o mestre alan kardec se fosse hoje contemporâneo lançaria a mão de todos os meios tecnológicos ele teria com certeza o grupo espírita de whatsapp com certeza o mestre teria porque ele era inovador no seu tempo ele valeu-se das cartas ele valeu-se das palestras públicas se tivesse rádio ele faria um programa de rádio com certeza ele dá revista dos jornais do livro de tudo que era possível então nós espíritas temos um sentido de progresso a lei do progresso com mais uma lei divina está plantado dentro da gente basta deixar falar esse progresso exato e eu sempre brinco é um gosto de música né é belchior ele tem uma música que diz assim o passado é uma roupa que não serve mais o passado é uma roupa que não serve mais e o novo sempre vem exatamente é isso aí é a lei do progresso né a lei do progresso olha só lei do progresso lei do trabalho lei da adoração tudo isso faz parte do conhecimento espírito e tudo isso aí eu convido todos a lerem o livro dos espíritos muito bem olha só luiz nós só temos agora é quatro minutinhos de programa e a maria clarice de petróleo diz oi amiga marilena é gosto muito de sua presença na rádio mas compreendo que seus filhos e netos também precisam do seu carinho gratidão pelo que aprendi com vocês beijos muito obrigada obrigada maria clarice é porque também né como eu disse agora sou setentona e preciso desse momento enquanto estão pequenos daqui a pouco todo mundo cresce como eu digo para os meus filhos enquanto está pequeno está junto ali e tal depois que cresce não quer nem saber né é tudo pipa voada vão para a vida deles então a gente tem que aproveitar agora enquanto estão com as gracinhas deles né para que a gente possa é brincar junto né viver junto conviver junto bem antônio carlos como eu disse agora a gente só tem luz desculpa luz carlos é nós só temos aí é quatro minutinhos de programa e eu gostaria que você então fizesse as suas considerações finais com relação ao nosso tema trabalho para que depois você faça as suas despedidas mas por enquanto as considerações finais eu antes de tudo agradecer o convite por poder falar da doutrina espírita que um grande um palestrante espírita uma vez falou uma coisa que quando a gente entra na doutrina espírita a gente é geralmente muitos entram pelo caminho da dor e outros pela pela curiosidade conhecimento tal e geralmente você entra na doutrina espírita e muita gente acha que ao entrar na doutrina espírita vai acontecer um ato milagroso não pelo contrário é mais uma vez o despertar e perguntar assim poxa mas você a tua vida não melhorou efetivamente está acontecendo tanta coisa na tua vida e ele respondeu da seguinte maneira é o laço nascimento do cedo do celde falou isso na palestra guardei muito mudou mas as coisas pioraram materialmente sim mas como eu estaria diante desses problemas se não fosse a doutrina espírita essa é a grande pergunta e sobre o trabalho eu vou pegar o mestre kardec na eu retirei aqui a prece mais agradável a deus é o trabalho útil seja qual for não vos contentei em pedir a deus que vos ajude ajudai-vos vós mesmos pois assim provareis a sinceridade da vossa prece está na revista espírita de 1860 na página 67 e eu sei que você é do meu grupo daqueles que adoram poesia e música e nós gostamos muito desse espírito que nos deu essa mensagem através da psicografia de chico xavier prece por trabalho senhor auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste nas horas tranquilas e induzem-nos a trabalhar aproveitando os tesouros do tempo e nas horas da crise conserva-nos em mais trabalho a fim de não perdê-los se erramos se erramos faz nos trabalhar na própria corrigenda e sempre que acertamos no dever a cumprir acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis senhor ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade imunizando-nos contra o mal e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer Bezerra de Menezes lindo, lindo, lindo mais uma vez obrigada e as despedidas do nosso Luiz Carlos obrigado pelo convite é sempre muito bom falar sobre a doutrina dos espíritos a doutrina espírita ela é o consolador prometido é o cristianismo rede-vivo muito bem Luiz Carlos Deus te abençoe e no seu trabalho em tudo aquilo que você realiza e a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro pelo carinho pela atenção muitos não ligam para o programa eu sei pelo retorno que me dão depois mas a Rádio Rio de Janeiro a internet o Facebook tem um alcance muito grande no nosso planeta então só temos a agradecer a todos pela pelo carinho pela atenção e pela confiança não é? no nosso trabalho então muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte é uma mérito adulto linda que foi